Você se sente preparado, preparada para viver uma transformação intensa e duradoura? Você tem medo de se curar? Você tem medo de se transformar? Você tem medo de ter sucesso? Você tem medo de ter até mesmo prosperidade financeira? Você tem medo de destravar tudo aquilo que rouba a sua energia e que te faz muitas vezes adoecer recorrentemente, que leva você a tomar medicamentos químicos? Você tem medo de aprender a gerenciar o seu dinheiro, a ter uma vida livre, liberta, onde você possa usufruir do seu poder pessoal? É exatamente isso que nós vamos orientar no desafio da virada. Nós estaremos iniciando hoje às 20 horas e pela primeira vez nós vamos estar realizando três egrégoras quânticas de cura ao vivo para quem puder participar, quem puder pode participar à distância também. E a egrégora quântica de cura é um ativador da glândula pineal que desencadeia uma série de processos associados à elevação da consciência e à autocura do corpo. Quem já vivenciou uma egrégora sabe o poder, mas ninguém nunca vivenciou três egrégoras seguidas. Essa é a primeira experiência que a gente está fazendo. É um chamado para você que tem pressa, que está querendo urgência na sua vida e que quer alavancar a sua vida de uma vez por todas. Daqui a pouco, às 12h45, eu estarei realizando a live da virada e você vai ter mais informações. Eu vou deixar o link aí do grupo do Desafio da Virada para você entrar lá, se inscrever e ganhar mais, e ter todas as informações, mas venha para a live para tirar todas as suas dúvidas. Vamos voar juntos, vamos alavancar o nosso poder pessoal.